Já não sinto a tristeza e a saudade que sentia Quando ouço a sirima cantar no romper do dia Eu agora vivo alegre, não tenho melancolia Vivo feliz no meu rancho Com a prenda que eu queria, é a menina de trança A chinoca do rincão, é a prendinha bonita Dona do meu coração E a sirima cantando, alegra meu coração Tem o peito deste gaúcho, não sofre mais de paixão Canta, canta, sirima, quero ouvir o teu cantar Canta, canta, sirima Para meu bem despertar, é a menina de trança A chinoca do rincão, é a prendinha bonita Dona do meu coração É a menina de trança A chinoca do rincão, é a prendinha bonita Dona do meu coração A chinoca do rincão, é a prendinha bonita A chinoca do rincão, é a prendinha bonita A chinoca do rincão, é a prendinha bonita A chinoca do rincão, é a prendinha bonita